O último, quero ver se vai ter o último aí Oh, o toro vai te botar Vai te botar, 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 vai te botar Vai te botar Não valeu, soltou Não valeu Abriu, abriu Soltou, soltou, não valeu Que bom caralho Primeiro filho do Alessandro Pegou 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 Conte aí, Jéssico. Ô, Nizinho, vai ver, Nizinho. Pegaram o nosso cara. Vai lá, o cara tem mais água. Tem mais aí. Já era, já era, já era. Porra. Soltou, soltou. Soltou, soltou. Lá soltou. Vamos seguir. Ô, Nizinho. Vai, vai, vai. Ô, Patrícia. Abre aí, ô. Abre aí, ô. Vai ser o último, hein? Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Não, assim vai ser. Ei, ei, ei. A minha é lá na igreja. A minha é lá com Deus. Comigo, não. Vai, vem, vem, ó. Vai, vem, ó. Vai, vai, valeu. Vai, valeu. Mano, tá bom. Vai, vai, vai. Abre, abre, abre. Abre, 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 abre. Abre, abre. Abre. Abre, abre. Abre. Abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Tem uma boa de aqui, querido. Que tinha pegado o Jair de Jair. Hã? Ele pegou no corrente. Tem pegado o outro. Tem pegado o outro. Espalha, espalha, espalha. Espalha bem. Espalha no quadrado, pode espalhar. 3 bolas Para a gente finalizar 1 toque só na bola Se a bola sair do quadrado Desce e paga 6 flexões Não quero abdominal, quero flexão Inclusive no patrinho que está com o orfeito é flexão Então 3 bolas jogando Só tem 1 toque só na bola Mas se a bola sair Se alguma das bolas sair Todo mundo desce e paga 6 4 firme Já no toque só na bola Mas desce um, um pouquinho mais Não toque só na bola Já no passo Está todo mundo com medo de bater firme na bola Não take o4 Não toque no bola 7 FC 7 bots Seis, 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 desce e paga seis Infecção de braço Quer dominar, Luizinho? Não doendo nada, não Não doendo nada, não Não toque na bola Toque na bola Bate na bola Bate na bola Vamos ventando Vamos ventando, vamos aquecendo bem Bate na bola Toque na bola Ai, Tantanho Vamos abrir Vamos toque na bola Isso, toque na bola É um toque na bola Bate na bola Bate na bola Isso aí vai pagar seis É um toque na bola É um toque na bola Vamos descecando, vamos descendo bem É a príncia, é a príncia, bate na bola Vai, vai, vai É um toque na bola É um toque na bola O que é um toque na bola O que é um toque na bola É um toque na bola